Galera, deixa o like, a gente tá caindo na areia movidiça! Meu Deus, e agora, pai? Salva a gente, rapaziada! Filharada, pai dele, deixa aquele like, senão tá afundando tudo, a areia movidiça tá subindo! É a gente que tá afundando, Adeline! Eu acho que é a gente que tá afundando! Não, a gente vai ficar até respirar, deixa o like rápido! Yeah! Galera, salvou a gente! Valeu, filharada, vocês que salvaram a gente! E não esquece também de clicar no botão de se inscrever-se Não se limpa as notificações! Pra gente chegar a quantos inscritos, Ashley? E eu sei lá... 400 mil inscritos! Bora, arruma 400 mil inscritos, contamos com vocês! E hoje a gente tá com o jogo... Every Type of Quick Sense! Bora lá, galera, vou entrar aqui no jogo, é este aqui, ó! Tá com um pouquinho likes, mas nós vamos jogar mesmo assim, porque é o jogo de sucesso! E vamos que vamos! Estamos aqui, eu e a Ashley! Nós é DAPA GANG, nós é DAPA GANG! Vem comigo! Nós é DAPA GANG, nós é DAPA GANG! E, ó, galera, é um mapa, você pode ver, é um mapa bem simples, né, Ashley? É! É tudo verde, céu azul, não é céu verde e grama azul, não, tá tudo certo! Mas o grande segredo desse mapa está aqui! Vamos subir a escada! O que é isso? Uh, o que tá acontecendo aí, Ashley? Eu não sei, eu tô afundando! Pera aí, Ashley, sai daí, Ashley! Volta pra cá! Não, isso é um pântano, tá escrito na placa! Não, Ashley! Eu vou te salvar! Vem cá! Ashley! Eu tô me afundando, mas pulou na minha cabeça! Não, não, Ashley, eu vou te salvar! Oh, oh! A Ashley... Foi por um nome! Você também tá! Não! Eu tenho que sair, eu tenho que botar espaço pra sair! Não, eu não vou sair Não, o ponto não me afundou Ah, é cocô isso aqui Eu ainda tô afundando também, pai Até agora eu tô viva Ah, subi Eu tô debaixo de você Eu tô bem, eu estou bem Você não solta um pulo, você não já era? Eu vou soltar um pulo em você, Ashley E se você soltar um pulo, você sai voando? Vou tentar Foi pro lobby, Ashley Isso aqui parece cocô É cocô ou é grama? Cocô, grama, cocô, grama Como que eu vou sair daqui, galera? Agora você tá caindo Não, Ashley, não vai aí de novo não Ah, morri, galera, morri Tá, a gente foi no pântano e viu o que acontece, não é mesmo? Isso, 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 isso Agora a gente vai testar a segunda escada Vem comigo, Ashley Vem comigo, vem comigo A gente pode andar no pânico por cima Vamos subir a segunda escada aqui, ó Neve macia Neve macia É uma neve macia, a gente pode pular aqui Nossa, é muito rápido Não, aperta espaço pra tentar salvar É, é A neve é muito macia, cuidado Não é bom, porque afunda rápido aí Porque o nome é Tipos de areia movediça do jogo Sendo que não tem quase areia Terceira escada Vamos subir e ver o que tem na terceira escada O que temos aqui? Areia movediça seca Pronto, se não querem areia movediça, sai de palas O jogo atendia o pedido da Ashley Palma, palma, Ashley Galera, já comenta aqui Qual a sua cor favorita Aqui tem marrom, branco, amarelo, rosa Rosa, vermelho Qual a sua cor favorita? Eu não tenho É, tá bom Comenta aí, galera, a cor favorita de vocês que a gente vai tá dando Coraçãozinho E bora testar a areia movediça seca E três, dois, um e o... Tô caindo, lendo também Tem que apertar espaço, se salva, Ashley Eu tô apertando espaço E morreu É muito seca essa areia movediça, né? É, muito seca Muito seca Vamos para a escada três A um a gente já testou A dois a gente já testou A três também A três, peraí O que é aquilo na frente? A sua frente Não, o que ela está fazendo aqui? Ela gosta de areia movediça Eu não sei Ei, girlfriend, o que você está fazendo aqui, cara? Vamos na batalha, Ashley Vem, 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 vem Bora, para a escada quatro Do nada tem uma girlfriend perdida no meio do mapa Areia movediça Pronto, você pediu O nome do mapa está aqui Vai, Ashley Vai, boa Olha onde que eu tô Eu pulei na cabeça da Ashley Eu estou Tchau, Ashley Eu vou zing Eu vou zing Eu vou zing Eu consegui Eu consegui Da minha cabeça e não fundou o pé Então, acho que eu buguei, né? Olha o tipo da Ashley Tem umas peças desmontadas Bora para o próximo, galera Agora a escada número cinco O que temos aqui? Estou chegando A escada número cinco Areia movediça da selva Hum, vamos lá Quando eu vou lá já A gente pulei, Ashley Vai Te enganei Ashley Não Ashley, me salva Joga aí uma escada para mim Não Foi pega pelo areia movediça invisível Foi pega pelo areia movediça invisível Foi pega pelo areia movediça invisível Olha lá, outra pessoa põe na cabeça do outro, cara Socorro, alguém salva a gente Não Dá para reiniciar, tá, galera? Você não precisa acabar o efeito Você pode reiniciar Reiniciar, você volta de novo Vamos ver as outras coisas diferentes que tem aqui Além de areia movediça, Ashley Vamos Tem umas coisas aqui Se você não for para as outras escadas, galera Tem essa outra linha Que tem umas coisas bem diferentes Poço de carne? É, um poço de carne O que será que faz um poço de carne? Pula lá, Ashley O que que está acontecendo? Tenta escapar Tenta escapar Não, não dá para escapar Nossa, que coisa nojenta, galera Um poço de carne Sério Isso foi muito nojento Vamos para o próximo Descobri o que tem no próximo, Ashley Vê se tem alguma coisa que você quer testar Que você acha muito legal Tem uma coisa rosa ali Eu quero ver o que é Vamos lá, vamos ver o que é Vamos ver Tem várias coisas Poço de banho de costarde Poço de banho de costarde O que é isso? Não sei Bora Ai, não É o chiclete Eu pulei, por que eu caí? Nossa, é o chiclete Se ele gruda Ele pega a gente muito rápido Nossa, isso é muito rápido Ai, meu Deus O que é isso? Caraca, Ashley O que é isso aqui? É o Huggy Wuggy? Eu vou entrar É a boca do Blue Eu não vou entrar aí, não Sem chance Olha, aqui não tem nada, gente É só uma grama Tá tranquilo Não, o que é isso? É uma grama falsa Ashley, é uma grama falsa É uma armadilha Cuidado Vamos ver Tem muita coisa legal aqui Pra vocês testarem Pode ver Tem uma galera jogando Tá? Lembrando, galera Quem quiser garantir O uniforme da Pai Gang Vai ser os últimos momentos Pra vocês garantirem Esse uniforme Porque vai vir O uniforme 2.0 Que é o pai sem barba A coroa E todas essas novas Características do canal Vamos lá, Ashley Tem muita coisa legal Tem que me... O que você foi? Água pequena Socorro Não Por que você foi aí, cara? Não, Ashley Pera aí Aqui tá legal Aqui é cocô Ah, não Argila Argila de... Eu não sei o que é isso Tem um furacão lá no final Quero muito ver aquele furacão Parece aqueles filmes Com o carro Sai pá E não sei o que E voa aí Nossa, tem um gramado Aqui, uma grama alta Aqui também Vamos esconder, Ashley, galera Ashley, eu vou embora Tchau Tchau, tchau Oi, menino Ai, que dia lindo Agora o pai desapareceu Onde será que ele está, né? Não ouvi ele do meu lado Falando que ele se escondeu Numa grama alta Não, não tô aqui não, Ashley O que é aquilo? Um milho? Vamos ir lá pegar Olha, é o meu pai Achou, desgrama Vamos que vamos Vamos para a praia Você quer ir para a argila? Não Você quer ir para o que? Lama de vulcão? Não Nós vamos só para um destino, Ashley Tornado Tornado Se prepare, galera Vamos lá Lembrando Qual é a cor favorita de vocês? O meu hoje é vermelho Gostei do vermelho Meu uniforme é vermelho Tem um triturador também Comentem que a gente vai dar coraçãozinho Tá, o triturador ou vulcão? Eu vou no vulcão Vento puxando você para as serras E aqui, ó Tornado No três a gente vai, Ashley Se prepara Um Dois Três E já Nossa Tornado Acho que ia acontecer alguma coisa Não aconteceu nada Ah, não A gente andou o mapa inteiro Para nada, família Que isso Meu Deus do céu A gente andou o mapa inteiro Para, tipo, simplesmente Chegar ali E o furacão quebra Achei que a gente ia sair voando Eu também ia sair voando Ia ser tacado Para o fim do mundo Ashley Olha esse aqui Oi Cocô de cachorro Nossa Que longe Eu não vou aí não Ah, eu vou pular Vou pular Por que você vai? Para ver se você desliza Vai, desliza ou não desliza? Eu estou vivo Não O cocô me pegou Espaço Ah, fuja, pai Ah, não Não, na moral, galera Esse mapa é muito troll A gente não consegue nem sair vivo daqui, cara Que isso? Não, não Vai ter algum que a gente vai sair vivo Ashley Eu confio em você Ah, eu saí vivo, na verdade Aquele que eu pulei em cima da sua cabeça E aí consegui escapar Cocô de gato Esse aqui Eu encontrei um Eu estou muito longe Onde você está, cara? Não A pedra Não A pedra nem afunda Ah, a pedra nem afunda A pedra nem afunda Como assim? Que mentira Esse jogo é muito doido Esse jogo é mentiroso Muito estiloso Todo muito estiloso Esse aqui é Combina comigo Olha o meu charme Olha o meu topete Olha os meus músculos Meu uniforme da Pai Gang Vou pular nesse aqui E vou sobreviver Porque eu sou muito estiloso Uou Não Caraca, eu quase saí Eu quase saí Quase Espaço, espaço, espaço Não Estou chegando Pai Eu vou te salvar Vai nada Já estou indo embora Não Galera Ashley Pai Ashley, você é o viva Não Pegou você no ar No ar No ar? Olha lá É que eu sou muito estiloso E posso estar querendo me levar Para o estilo mundo O mundo do estilo O mundo do estilo O estilo Lange está me levando Galera, gostou desse jogo Comentem também outros jogos Que vocês querem Que a gente joga Só você comentar Que a gente lê os comentários Dá coraçãozinho E a gente traz o jogo Que vocês querem Tá bom? Então não esquece De seguir o nosso Instagram Também Que os 10 primeiros Que seguirem o nosso Instagram A gente vai seguir de novo E até o próximo vídeo No canal O pai também joga 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve Se inscreve, escreve, escreve, escreve No canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho